Salve meus amigos, tudo bem com vocês? Luciano Gomes, canal Pronto Falei, chegando com as notícias do transporte rodoviário de passageiros. Olha gente, um dos patinhos feios da Gontijo acaba de receber seus novos ônibus. Por que a gente chama carinhosamente de patinhos feios? É porque a Gontijo, ela mantém no seu conglomerado algumas empresas como a Nacional, a São Cristóvão, a Continental e essas empresas são pequenas, mas fazem parte do grupo Gontijo. Então nós chamamos de patinhos feios e um desses patinhos feios acabam de receber mais novos ônibus Double Decker, aqueles de dois andares. Após a vinheta, eu volto trazendo para vocês, informando para vocês quem é esse patinho feio desta vez que recebeu esses novos ônibus que por sinal são muito bonitos. Antes, solta a vinheta, eu volto já. Música 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 Gente, antes da gente entrar aqui na matéria do portal Ônibus e Transporte, mais uma vez eu vou deixar aqui na tela para vocês a minha chave Pix, para aquelas pessoas que têm interesse e que Deus tocar no coração, que o Senhor Jesus tocar no seu coração, para que você possa me ajudar no meu tratamento de saúde. Conforme vocês sabem, eu estou em tratamento de saúde, são problemas sérios e graves, eu não posso parar de tomar medicação, não posso parar de fazer os exames e as consultas, é muito importante para mim manter tudo em dia para que eu não possa correr nenhum risco. Então, se você puder me ajudar com o Pix, a chave é essa que está aparecendo na tela. E as pessoas que não trabalham com Pix, eu vou deixar aqui no campo de descrição, quatro contas. Do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, do Bradesco e do Banco Inter, para você fazer o depósito, ou na Casa Lotérica, ou no Caixa Eletrônico, aonde você achar mais cômodo, melhor para você, aí você pode fazer o depósito diretamente, tá bom pessoal? Por exemplo, a Caixa Econômica Federal, você pode fazer o depósito diretamente na Casa Lotérica. Banco do Brasil pode fazer também nos Correios. Então aí, depende de você e do seu tempo para fazer isso. E pode fazer a transferência também, ao invés de Pix, tá bom pessoal? E lembrando que nós, a partir de agora, nós vamos escolher alguns amigos, alguns parceiros, colaboradores que estão me ajudando aí, para a gente enviar alguns brindes. Sim, meus amigos, coloca aí na tela, editor, alguns brindes que faz parte de uma parceria do canal com uma empresa que fabrica esses brindes. Essa empresa forneceu para a gente gratuitamente esses brindes, só que nós não vamos fazer sorteio, não vamos fazer rifa, vamos mandar para alguns amigos, parceiros, assim ó, de muito tempo, que tem ajudado a gente nessa batalha aí, para que eu possa recuperar a minha saúde. Então, você que colabora comigo, com o meu tratamento de saúde, pode ser que você seja um dos que a gente vai escolher para receber esses brindes na sua casa, tá? Lembrando que nem todo mundo vai receber, porque não tenho condições, pessoal. Eu estou aqui pedindo a colaboração de todos, para que eu possa continuar o meu tratamento. Seria surreal se eu gastasse dinheiro para mandar esses brindes para vocês. Não teria lógica nenhuma, tá? Esses brindes, eles foram fornecidos em uma parceria do canal com a empresa que fabrica eles. E nós vamos mandar aí, em forma de gratidão, a essas pessoas que gostam de mim, gostam do meu trabalho aqui no canal. Gente, meu muito obrigado por enquanto, e a gente vai então para o vídeo. A Continental, a Continental faz parte do Grupo Gontijo, acaba de receber novos ônibus Double Decker e eleva padrões de conforto e tecnologia. Nova frota de ônibus da Continental oferece mais conforto e segurança para passageiros em longas viagens. A Aviação Continental de Transportes, integrante do Grupo Gontijo, recebeu no mês passado dois novos ônibus Double Decker, reforçando seu compromisso com a melhoria da qualidade dos serviços oferecidos aos passageiros. Os veículos com prefixo 1005 e 1007 são do modelo Campione Invictus DD, fabricado pela Comil, uma das mais prestigiadas montadoras de ônibus do Brasil. Montados sobre o chassi K410 Euro 6 da Scania, os novos ônibus oferecem tecnologia de ponta, conforto aprimorado e segurança em todas as viagens. Esses novos veículos fazem parte de uma estratégia de modernização da frota semelhante ao movimento adotado pela Gontijo no início deste ano. A aquisição sublinha o empenho da Aviação Continental em oferecer não apenas transporte, mas uma experiência de viagem superior para os passageiros que cruzam as estradas brasileiras. Os novos Double Deckers, adquiridos pela Aviação Continental, possuem uma configuração diferenciada em relação aos veículos anteriores. Enquanto os modelos anteriores operavam com a configuração 8x2 e tinham 15 metros de comprimento, os novos ônibus apresentam configuração 6x2 e 14 metros de comprimento. Essa mudança reflete uma nova abordagem, onde a otimização do espaço interno se combina com a busca por maior conforto e eficiência. O chassi Scania K410 Euro 6, sob a qual os ônibus são montados, é conhecido por sua eficiência energética e conformidade com as mais rigorosas normas de emissão de gases poluentes. A tecnologia Euro 6 garante menor impacto ambiental, ao mesmo tempo em que proporciona um desempenho de alto nível, combinando potência e economia de combustível. O modelo atende perfeitamente às necessidades da aviação continental em termos de desempenho e responsabilidade ambiental. Um ponto de destaque em um momento em que as preocupações com sustentabilidade estão cada vez mais presentes no setor de transporte. A configuração interna dos novos ônibus foi pensada para garantir uma viagem agradável, com foco no conforto e na ergonomia. O layout em dois andares double-decker permite acomodar diferentes categorias de assentos, atendendo variados perfis de passageiros. No piso superior, os veículos oferecem 44 poltronas executivas, que são espaçosas e possuem 4 níveis de reclinação, além de apoio de braço, pernas e pés. Já no piso inferior, encontra-se 12 poltronas leito, que oferecem ainda mais conforto para quem busca uma viagem tranquila e relaxante. Parabéns aí à empresa por investir em suas empresas do conglomerado. Por hoje é só, meu. Muito obrigado a todos. Muita paz, muita luz. A gente se vê por aqui. Tchau, pessoal.